E é assim que você faz para excluir música no perfil do Facebook. Na tela inicial do aplicativo do Facebook, o que você precisa fazer é primeiramente acessar o menu 3 tracinhos, que está localizado no canto direito superior da sua tela. Então, vou clicar aqui sobre os 3 tracinhos, logo abaixo aqui do ícone do bate-papo. Clicou no ícone dos 3 tracinhos, vai abrir essa página aí para você, onde você precisa rolar um pouco e acessar aqui a opção de configurações e privacidade. Então, vamos clicar nessa opção. Agora, exibiu aqui para a gente as opções dentro deste menu. Vamos clicar aqui na primeira, configurações. Na tela seguinte, vai abrir o menu configurações e privacidade, com várias possibilidades, onde a gente precisa rolar essa tela. Aqui, nós precisamos acessar o campo público e visibilidade. A primeira opção, detalhes do perfil. Então, vou clicar aqui agora, detalhes do perfil. Aí, vai abrir algumas informações pessoais do seu perfil. Vou rolar aqui um pouquinho. E aqui no campo música, a gente pode ver as músicas aqui que estão disponíveis, né? Que estão sendo exibidas nesse perfil. Então, como a gente pode ver aqui, só tem uma música nesse perfil. Eu vou clicar aqui nessa música. Para excluir essa música, você vai agora selecionar aqui os 3 pontinhos no canto direito. Selecionou, vai surgir aí uma aba na parte inferior da sua tela, onde é só você clicar aqui no ícone da lixeira em excluir música do perfil. Então, é bem fácil, bem simples aí de excluir. Então, vamos fazer isso aqui. E aí, vamos lá.